Eu queria fazer esse vídeo... Tem que olhar aqui, né? Tem que olhar ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Vocês estão ali. E eu vou olhar pra vocês olho no olho. Só queria agradecer o pessoal que me parabenizou. Que nos parabenizou, talvez, né? Nos comentários. E é só isso. Não tem nada de mais. Então vamos lá. A Carol, Carol. Saudade, beijo. Parabéns. Muitas felicidades à família. Deus abençoe infinitamente vocês. Muito obrigado. Que saudade. Kenia Parcelos. Tia, beijo. Mandou só um coraçãozinho com... E Caterina, congratulations. Thank you so much. Vai ser um pai fantástico em Palminha. Não sei, né? Assim, não sei se eu... Não sei. Eu vou ser um bom pai, com certeza. Porque eu quero ser um bom pai. Mas se eu vou ser um pai fantástico... Mari. Amo demais vocês. Mari, a gente também te ama, tá bom? Te amo, mana. Beijo. A Manu vai ser um ótimo paicinho. Tenho certeza disso. Tô doida pra conhecer a Mia já. Pra ela me ensinar um pouco de russo. Então, ela não vai só te ensinar. Mas ela vai me ensinar também, provavelmente. Então, vamos ser dois aprendendo russo com a Mia. O Joe. Fala, Joe. É nóis que tá, meu parceiro. Eita. Parabéns, manos. Obrigado. É isso aí. E aí, vamos fazer uma jam? Bora fazer uma jam? Online jam? A Mavargas. E aí, Mar? Como é que tamo? Ah, meu amigo. Que maravilha. Parabéns pra ti e pra família, Alip. Felicidade com essa garotinha. Mar, muito obrigado. Beijo, saudade. Dá um beijo e um abraço nas tuas meninas. Agora, eu também sou pai de menina. Caraca, que massa, né? O Cláudio. Cláudio Torquato. Famoso índio, né? Show, irmão. Daniel Michelon. E aí, meu mano? Como é que tamo? Muita saudade, hein? Opa, parabéns. Também fui pai de menina recentemente. É puxado um bebezinho, sim. Mas podes ter certeza que é muito mais para a mamãe. Dê todo o apoio possível, meu amigo. Abraço e felicidade. Mano, muito obrigado. De coração, saudades. E é nóis que tá, né? O Ângelo. Parabéns, meu brother. Dê muito sucesso e felicidade para vocês. Valeu, meu parceiro. Talvez a gente consiga fazer uma arte da minha, né? Super-herói. O que que tu é? Super-herói? Super-heróina. Tira uma fotinha, pá. Podemos ver isso aí, né? Kathleen. E aí, Kathleen? Dá um abraço no canal, Kathleen. Por mim. Que amor. É verdade, ela é um amor. O Michael. O Michael, que saudade. Como é que tamo? Manda um beijo para tua mãe, tá? Tenho saudade da tua mãe, da tua família, de ti e daquele pão caseiro, né? Parabéns, meu amigo. Muita saúde para a sua família. Muito obrigado. E para a sua também. E a Katia Barcelos, mãe. Princesinha. É a nossa princesinha, é isso aí. Então é isso. Mas é isso. Gente, muito obrigado. Mas é isso. Beijo e abraço. Tá bom? Muito obrigado. E é isso. Uma bosta.